Uma aplicação portuguesa quer ajudar a reduzir o risco de cancro dos portugueses. Através de mensagens diárias, a aplicação EPI vai dando dicas para uma vida saudável aos utilizadores. A possibilidade de reduzir o risco de um cancro pode estar à distância de apenas um toque. A aplicação EPI envia diariamente uma mensagem para recomendar pequenos hábitos no dia a dia dos utilizadores para garantir uma vida mais saudável. A aplicação tem um modo de funcionamento muito simples. Ela envia uma mensagem personalizada para aquela pessoa, uma mensagem por dia apenas, e faz uma única pergunta ao final de cada dia. E nessa pergunta, pergunta sobre um comportamento em específico, as pessoas respondem a essa pergunta, a aplicação atualiza os seus dados relativamente àquela pessoa e a mensagem que vai a maneira a seguir já vai ter em conta essa mudança de comportamento. O objetivo aqui é que seja uma aplicação que seja usada ao longo de muito tempo, porque isso são, obviamente, comportamentos que não se mudam da minha equiparia, e que tenha um efeito que seja prolongado na vida dessas mesmas pessoas. EPI é sigla para Health Awareness and Prevention Personalized for You, algo que se traduziria em português para sensibilização para a saúde e prevenção personalizada para si. A aplicação demorou dois anos e meio a estar finalizada e faz parte do projeto de doutoramento que Nuno está a realizar na Universidade de Aveiro. O grande objetivo é ligar as novas tecnologias ao bem-estar e saúde das pessoas. O mundo mudou, a sociedade mudou, as tecnologias são cada vez mais omnipresentes na nossa vida. Nós passamos mais tempo com os nossos telemóveis do que efetivamente com os outros que nós amamos e, nesse sentido, se é uma coisa que nos acompanha de tal modo, de forma tão intensa, é algo que, obviamente, nos permite chegar mais longe, se pensarmos do ponto de vista de desenvolver capacidades. Se nós conseguimos arranjar ferramentas que possam ser instaladas nesses telemóveis, que acompanham as pessoas e fazer com que isso beneficie a vida delas, acho que é benéfico. 32 voluntários fizeram parte de um projeto piloto onde, durante o mês, foram usando a aplicação. Os resultados demonstraram mudanças positivas no comportamento dos utilizadores. Com poucos dias de existência, a aplicação já se encontra disponível gratuitamente no Google Play e na iStore.